Bom dia, salve, salve. Chegamos a novembro. Novembro é um mês que a gente tem várias memórias, né? É o mês que a gente chama de novembro azul, mês de conscientização para os homens, principalmente, que já passaram da idade dos 40 anos, cuidar mais da saúde. Eu não sei porquê, não sei vocês aí que estão nos assistindo, por que é que homem só vai à média quando está doente? Por que é que homem não faz aquele cuidado de prevenção, né? Então, esse mês aqui a gente lembra, é o mês que a gente lembra a prevenção contra o câncer de próstata. Então, você homem que já atingiu seus 40 anos de idade, vá ao urologista, consulte-se, não custa nada, né? Saber como está a saúde, pré-KV é melhor do que remediar. E também a gente não pode deixar de falar que o mês de novembro é o mês da consciência negra, que não deveria ser só um mês, deveria ser o tempo todo, para a gente evitar alguns casos de racismo que a gente vê acontecer todos os dias, seja no futebol, seja perto da sua casa, seja com você, com alguém que você goste, mas o racismo é uma coisa ultrapassada que o século XXI não quer enterrar. Essa é a bem da verdade. Me comemorando aqui também nosso mês de aula, mais um mês aí de preparatório do nosso secretariado. Hoje a gente vai trazer, porque ontem nós tivemos o dia da língua portuguesa. Olha que coisa interessante, né? Ser de novembro, nós tivemos o dia da língua portuguesa. E é sempre bom a gente lembrar o que é a língua portuguesa. Que língua diferente é essa? Que isso é falada em sete países, em oito nações, em oito... Fora países, tem mais uma cidade, uma região da Ásia, que também fala o português, que é Macau. E por que a nossa herança, a herança linguística é tão rica? Por que a língua portuguesa é tão rica? Por que a língua portuguesa não é para amadores? Bom dia, Ribeiro do Piauí. Bom dia, pessoal aí que está nos acompanhando. De Alvorada do Gurgueia, Campo Largo do Piauí, Cocal de Telha, Coivaras, Fartura do Piauí, Landri Sales. Todos vocês que estão tanto acompanhando a gente aqui pelo IPTV, como você que está no chat do nosso YouTube. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. E aula de redação oficial aqui para o secretariado, na verdade, é uma aula de língua portuguesa, que é o que nós estamos fazendo desde o nosso primeiro momento de aula. E hoje a gente traz esse tema para vocês. Vamos falar sobre as variações linguísticas e aproveitar dessa aula para contar um pouco da história da língua portuguesa. Sabiam que poucos têm conhecimento de como surgiu a língua? Como surgiu a língua portuguesa? De onde ela veio? Quem trouxe? Como ela se aprofundou? Como ela se renovou? E como ela chegou aqui até o século XXI sobrevivendo? Porque aqui na América do Sul nós somos uma ilha. Somente o Brasil é o único país da América do Sul que fala português. Todos os demais, a gente sabe, falam o espanhol ou o castelhano, que tem tudo a ver também com a nossa história, certo? Não tem como a gente falar de língua portuguesa sem a influência do castelhano, que é lá de onde vêm as nossas raízes também. Então, vamos falar hoje sobre as variações linguísticas. E eu peço que todos vocês participem dessa aula, uma aula interativa, uma aula de assunto que é, vamos dizer, é um assunto importante para todos nós conhecermos, um assunto que você pode também contribuir, que você pode questionar, você pode participar. Bom dia, que Deus abençoe a nossa semana, né, professora? Se Deus quiser, teremos uma semana aí abençoada. Já começamos bem, começamos com bastante chuva esse final de semana, prevendo mais chuva ainda para o Piauí. Então, eu digo que a temporada de chuvas, professora, foi adiado. Está tudo bom para o Brasil, graças a Deus. Então, vamos aqui falar. Quando a gente começa a falar de variantes linguísticas, variações linguísticas, é muito fácil de você entender no primeiro ponto. Vamos lá. Primeiro ponto que eu vou tocar com vocês aqui, Vitória, Fernanda Paixão, Patrícia, Fernanda Custódio, vocês que estão aí acompanhando a gente pelo YouTube, tá bom? Primeira coisa que a gente fala quando vamos entender sobre as variações da língua portuguesa. Quando você fala de variações linguísticas, estamos falando que o português, a língua portuguesa, não é apenas uma língua. Nós somos várias línguas dentro do mesmo idioma. O idioma é o português, mas as variações que a língua portuguesa sofre, a gente pode chamar de dialetos. São vários dialetos dentro da língua portuguesa. Se você observar, vamos pegar do mais longe para o mais próximo. Se você observar o português do Brasil comparado ao português de Portugal, você já percebe diferenças. Se você pega o português falado no Brasil de uma região para outra, o português da região norte, região sul, sudeste, centro-oeste, região nordeste, você percebe também que são línguas portuguesas diferentes. Mas quando a gente fala de variação linguística, ou seja, de português falado de forma diferente, você tem que entender esse aspecto. Então, o primeiro ponto que você anota na sua agenda é o seguinte, só existe variação linguística na língua falada. Primeiro ponto que você vai anotar. Só existe variação linguística na língua falada. A língua escrita não atende a esse requisito. Para escrever, você tem que seguir o registro. Para escrever, você tem que seguir as regras, aquilo que está colocado pela gramática normativa da língua portuguesa. Agora, no falar, existem as variações, existem as diferenças, os dialetos, como eu falei, que vêm tanto de uma região para outra, como também vêm pelo tempo. O tempo faz com que as pessoas falem o português de maneira diferente. Observe o português da sua avó, do seu avô. O português falado pelos seus pais e o português falado entre você e seus colegas. E o português falado por pessoas mais jovens que você. Então, também tem o fator temporal, que modifica a língua portuguesa. Sem falar do fator cultural. O fator cultural é o que mais difere a língua portuguesa dentro do Brasil. Pronto, eu vou focar agora na língua portuguesa dentro do Brasil. Mas antes, deixa eu contar essa pequena viagem da língua portuguesa até chegar aqui ao Brasil em pleno século XVI. Porque a língua portuguesa só chega ao Brasil no século XVI com os nossos colonizadores. Em Portugal, eu estou falando do século XII, crianças. Século XII. Ou seja, estamos ainda na Idade Média. Quando o rei de Castela, eu não falei que ia falar do castelhano? Eu disse que o castelhano tinha tudo a ver com a nossa história? Então, o rei de Castela, que hoje é conhecido como Espanha, se você pegar no mapa, vá agora no mapa onde e observa lá na Península Ibérica. Você pega a Europa, lá no mapa da Europa tem a Península Ibérica. Na Península Ibérica só tem dois países. A Península Ibérica é formada por dois países, Espanha e Portugal. Portugal parece uma azeitona dentro da Espanha. Fica bem encostado assim no litoral, é uma parte litorânea, mas é uma azeitona dentro da Espanha. A Espanha é enorme, que também tem várias formas de falar, várias formas linguísticas do castelhano. Tem várias nações dentro da Espanha. Ainda hoje, existe um conflito muito grande entre a ideia separatista da Espanha, que a gente não vai trazer aqui para a nossa aula, e o rei de Portugal, aliás, o rei de Castela, lançou um desafio. Ele queria casar a filha dele mais nova, que era a mais bonita, com um dos descendentes do reino da França, que na época era um dos países emergentes do período. Agora, para casar a mais nova, havia a tradição de casar primeiro a mais velha. E a filha dele mais velha, a dona Tereza, que era chamada de Tereja, pela pronúncia castelhana, a dona Tereja, ela era a filha mais feia, aquela que ninguém queria casar. Então, ele fez um desafio. A pessoa que casasse com a dona Tereja, herdaria o condado portugalense. Era esse o nome de Portugal, quando ainda pertencia à Espanha, quando pertencia à Castela. E foi um dos moradores, um dos senhores feudais, dono daquela região, que aceitou o desafio e casou com dona Tereza. E quando ele casou, o condado portugalense se transformou em reino de Portugal. Olha só, ganhou autonomia e se transformou em reino de Portugal. Mas foi o filho de dona Tereza, o rei, Dom Diniz, só um pouquinho aqui, que a voz hoje está empancada. Ajeitando aqui a garganta para vocês, tá bom? Melhora a nossa aula. Então, foi só o filho de dona Tereza, o rei Dom Diniz, século XII, que resolveu ir além da independência política de Portugal. Ele falou, ele reuniu lá os seus conselheiros e disse, olha, não adianta a gente ser independente de Castela se nós continuamos falando o castelhano. Então, ele queria mais, ele queria uma independência política e uma independência cultural de Portugal do restante do reino de Castela. Então, ele resolveu abrir, tipo, eu vou trazer para o nosso linguajar de hoje, abrir um concurso para saber qual era a língua que deveria ser adotada como língua oficial do reino de Portugal. Naquele tempo, concorriam vários idiomas. Dentre eles, a igreja votava pela instituição do latim, porque a igreja, na época, ainda rezava as línguas, a missa toda em latim, ainda educava, porque era a igreja que fazia esse papel, né, de educar os filhos da nobreza em latim. Os súditos mais próximos ao rei permaneciam com a ideia de que o reino de Portugal deveria permanecer com a língua castelhana, castelhana, com o espanhol como língua oficial. E aqueles mais revolucionários, que queriam buscar uma aproximação com a França, defendiam que a língua oficial de Portugal deveria ser o francês. Só que na cabeça de Dom Diniz, ele não aceitava nem o latim, nem o espanhol e nem o francês. Então, o que ele disse para o seu povo? Ele reuniu seus ministros e disse, Bora, busquem. Busquem no meio do povo. Eu quero que vocês registrem como é que o povo fala. Eu quero a língua falada pelo povo. Ai, se todo mundo fizesse isso, né? Já pensou se o Brasil resolvesse de uma hora para outra mudar a língua portuguesa e dizer, não, agora a gente não vai mais falar o português. Vamos falar o brasileis. E fosse criar a verdadeira língua brasileira, como seria essa língua? Porque nós temos vários dialetos, né? Nós temos o dialeto nortista, nós temos o dialeto caipira, nós temos o dialeto sulista, e fora disso, nós temos os sub-dialetos. Aqui mesmo, dentro do nortista, tem o nortista e tem o nosso dialeto nordestino. Nós temos o baianês, nós temos o cearês, nós temos o dialeto piauíês, nós temos o dialeto mineiro, que é um dos mais ricos. Agora, o problema do mineiro é que eles só querem saber do trem. Lá tudo é trem, né? Minas Gerais é assim, vai lavar a louça, eu lavo o trem. Se vai comer alguma coisa, eu vou comer aquele trem. Se ele não sabe o nome de objeto, traz esse trem aí para mim. Então, nós temos vários dialetos diferenciados aqui no Brasil. Foi o que fez o rei de Portugal. Mandou investigar qual seria a língua oficial, qual é a língua falada pelo povo. Queridos, o primeiro documento de uma língua que não era francesa, que não era castelhana e nem era latina, foi encontrado, foi escrito em mil, anote a data, o primeiro documento escrito numa língua que não era nenhuma das línguas que estavam concorrendo a ser oficializada em Portugal, foi um poema. Olha só, tudo tem que começar com a literatura, né? Era um poema escrito, anotem a data, 1189. O primeiro poema escrito em português, que foi esse o nome que foi chamado, a essa língua que estava registrada, foi em 1189. Devido à rasura do documento, há quem diga que era o contrário, que era 1198. Mas é essa a data do primeiro poema, escrito em português. E de onde veio o português? O português era a língua falada na região do Porto. Para quem não sabe, a região do Porto fica ali no norte de Portugal, é onde havia o maior centro comercial de Portugal, por onde passavam todas as embarcações. Todo mundo que ia para algum lugar da Europa passava pelo porto, passava por Portugal. Então, ali passaram os árabes. Aliás, se você pegar mais na história antiga, passaram o exército romano, isso é onde vem o latim vulgar. Passou também o povo árabe, passou o povo de todos os países que compunham ali aquela região e que tinham por alguma necessidade de atracar naquele porto. E essas línguas acabaram se misturando no dialeto falado pelo povo do Porto. E um dos nobres, um dos homens da nobreza que morava na região do Porto, chamado Paio... Olha o nome do homem. Chamado Paio Soares. Paio Soares, de Taiveróis. Esse homem, chamado Paio Soares, de Taiveróis, escreveu um poema na língua do povo, na língua que o povo falava. Eu vou aqui recitar para vocês um trecho do poema. Vocês vão achar que eu vou estar falando em castelhano. Alguns vão achar que eu vou estar falando em francês e outros vão acreditar que seja realmente o português. Mas foi esse o primeiro registro da língua portuguesa no século XII. e por causa desse poema, o rei Dom Diniz decretou a língua portuguesa. Ele deu o nome de língua portuguesa para a língua oficial de Portugal. E o poema dizia assim, o nome do poema é Cantiga da Ribeirinha. Vocês também podem pesquisar aí no Google. Cantiga. Cantiga, estamos falando que a Idade Média é a época do trovadorismo. Cantiga da Ribeirinha. Cantiga da Ribeirinha foi o primeiro texto escrito em português, que originou, então, a língua portuguesa. Se quiserem pesquisar e acompanhar a leitura desse texto comigo, professor Antônio Marcos, o poema diz assim, No mundo não me sei parelha, Mentre me for, como me vá? Cá já moro por vós. E ai, minha senhora branca e vermelha, Queredes que vos retraia. Quando eu vos enviai em saia, Maldia me levantei, Que vós então não viveia. E minha senhora, Desde aquele dia, Ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Munins, E bem vos semelha, Por haver eu de vós guarvaia, Pois eu, minha senhora de alfaia, Nunca vos ouve nem ei, Valia de uma corria. Ponto final. Esse é o primeiro texto escrito em português, hoje considerado como galego-português. Galego, numa mistura da Galícia, Galícia, que é a região da França, certo? Com o latim, com o espanhol, com o português, com todas as línguas que foram faladas naquela região. Então, Paios Soares registrou, Dom Diniz reconheceu, e surgiu a história da língua portuguesa. E aí vem a história das variações. Depois dessa descoberta, o português só foi se desenvolvendo, foi melhorando, foi aperfeiçoando. Tanto que a gente chega ao século XIV, a gente chega ali, isso aqui é século XII, você chega ao século XIV, a língua portuguesa já está bem mais estruturada. Você pode ver nos textos escritos, por exemplo, por Fernão Lopes, que era o redator oficial de Portugal. E quando você chega ao século XVI e vai ler a carta de Pero Vard Caminha, a carta do descobrimento do Brasil, você vai ter o português mais parecido ainda com o português que a gente fala hoje. Mas por quê? Porque quando o Pero Vard Caminha escreve a carta do descobrimento, ali por volta de 1500, a língua portuguesa já tem maior estrutura, mas ainda não tem uma gramática. Era preciso ter uma gramática para poder oficializar uma língua, eternizar uma língua. E sabe quem escreveu a primeira gramática da língua portuguesa? Foi o poeta Luiz de Camões. Aí você anota mais o nome para a história da língua portuguesa. O poeta Luiz de Camões. Luiz de Camões. A professora, ele criou a gramática mais ou menos. Ele escreveu um livro, um poema, chamado... Lembrar aqui o nome do livro dele? que, na verdade, que é um poema de mais de 8 mil versos. 8.100 e alguma coisa de versos. Um enorme poema que contava a história inteira de Portugal, atualizando a língua portuguesa para o padrão moderno. Ou seja, na Renascença, no Renascimento, surge o novo português, agora, com Luiz de Camões. E esse livro virou praticamente a base de conhecimento de língua portuguesa que se tinha até chegar ali à década, quando nós chegamos aqui no século 19, quando realmente vai existir, vão começar a existir as primeiras gramáticas. E as primeiras gramáticas da língua foram todas criadas observando esse poema Os Lusíadas. Lembrei o nome, o poema Os Lusíadas de Luiz de Camões. Se você estudar a história de alguns grandes poetas e escritores da língua portuguesa, você vai encontrar, por exemplo, o Fernando Pessoa, que não é tão antigo. Fernando Pessoa é do século XX. É um poeta do século XX, 1920, faleceu ali em 1940. E o Fernando Pessoa, ele não sabia o português. Ele é nascido em Portugal, mas não sabia o português, porque viveu o tempo todo nas colônias, na África, onde ele aprendeu inglês e francês. E para aprender o português aos 17 anos, quando ele retorna à Lisboa, para a casa da avó dele, ele encontra o livro Os Lusíadas de Camões e ele sente interesse na língua portuguesa e redescobre a língua portuguesa. Muitos poemas do Fernando Pessoa é exatamente exaltando, elogiando a língua portuguesa. E aí, você tem ainda no Brasil, se você estudar a história dos nossos escritores, Graciliano Ramos conta que aprendeu a ler lendo, aprendeu a ler e a escrever lendo Os Lusíadas. E a minha mãe, que só tem 72 anos de idade, ainda é jovem, diante da perspectiva de vida hoje do brasileiro, minha mãe tem 72 anos de idade e ela diz, minha filha, eu, quando eu estudava meu ginásio, o livro de português era Os Lusíadas. E realmente, esse livro serviu como base do ensinamento da língua portuguesa. Então, se hoje você acentua palavras como oxítona, paroxítona, paroxítona, se hoje você sabe como escrever algumas palavras da língua portuguesa de modo diferenciado de como ela era lá no século XII, é graças a Luís de Camões que renovou a língua portuguesa. Daí, ele é conhecido hoje, não só como o maior poeta da língua portuguesa, ele é o number one, número um da língua portuguesa, como também é conhecido como o pai da língua portuguesa moderna. Mas é isso, gente, uma língua que não se escreve, uma língua que não se registra, ela tende a ser esquecida. Aí eu toco num outro valor importante para o nosso conhecimento, que é aquilo que você chama de patrimônio, patrimônio linguístico. O patrimônio linguístico é a nossa riqueza, é a nossa riqueza imaterial, é a língua no seu valor imaterial, é a preservação da língua portuguesa. O que eu quero dizer, Lia Raquel, Manuela, Arnaldo Fontenelle, Daniel Paixão, Fernanda Custódio, todos vocês que estão nos assistindo, o que eu quero dizer é que se a gente não preservar a língua, ela tende a desaparecer. Foi o linguista Ferdinand de Soucy quem oficializou os dialetos, quem reconheceu o valor dos dialetos. E mais, hoje, pesquisadores e cientistas linguísticos como Marcos Banho é quem valoriza a língua falada e, inclusive, torna até crime de xenofobia a pessoa que despreza, que menospreza o modo de falar das outras pessoas. Então, quando você fala de variação linguística, atentem, ela só acontece na língua falada, ela não existe, não existe variação linguística na língua escrita, a não ser que seja intencional, como acontece, por exemplo, nas letras da música de Luiz Gonzaga, nas letras de música ou nos poemas de Patativa do Açaré, quando oiei a terra ardendo, car fogueira de São João, então eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então, quando é escrito com a finalidade cultural, com a finalidade de registrar o dialeto de um povo, essa língua, ela é aceita, escrita, como acontece também nos livros, nos romances, contos de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é outro cara que precisa ser estudado minuciosamente pela diferença do português que ele escreve nos seus textos. Agora, se você se apega à leitura de Machado de Assis, vou pegar mais longe, vou puxar desde Portugal, se você pega essa de Queiroz, Machado de Assis, se você pega poetas brasileiros como Olavo Bilac, se você traz poetas mais modernos como João Cabral de Melo Neto, se você pega escritoras como Clarice Luiz Pécto, essas pessoas, elas registram a língua portuguesa culta, a modalidade culta da língua portuguesa e não a modalidade coloquial. Quando a gente fala de variação linguística, a gente está aqui dentro, variação linguística tem a ver com a linguagem coloquial. Quando você fala de português padrão, aquele português que é exigido nos nossos ambientes de trabalho, o português que é exigido nas provas que a gente faz, seja de concurso, seja de um teste seletivo, seja na sala de aula, seja com qualquer outra finalidade, a língua pedida é a língua culta, é a norma padrão. E qual é a diferença principal da norma padrão para a norma para a língua culta? Porque a língua culta, gente, a linguagem culta, ela não é uma norma, tanto que está aqui a diferença, norma, quer dizer, um regimento, norma é um regimento, não é isso? Existe um regimento para a língua culta que é feita através da gramática normativa. É a gramática normativa quem coloca, quem diz para a gente como deve ser preservada a língua. Por isso que a gramática normativa, ela não está nem aí com a questão das gírias, ela simplesmente não utiliza essa questão das formas reduzidas da língua portuguesa, ela não reconhece a gramática normativa, não reconhece variações, não reconhece gírias, não reconhece formas reduzidas, ela só conhece uma língua portuguesa, aquela que está sistematizada, aquela que você não pode escrever nós vai, nós é, as pessoas usam muito isso, é nós, não reconhece esse tipo de variação. Já a linguagem coloquial que não é uma norma, porque cada pessoa fala do seu modo, usa a seu modo, vamos lá, a norma culta, ela pode ser usada tanto na escrita, você pode usar a norma culta tanto na escrita quanto na fala, a norma culta pode ser usada tanto na escrita quanto na fala, pode e deve, se você entender que a norma culta é a preservação da nossa língua, é por causa dela que a gente não perde o critério principal da temporalidade da nossa língua, é devido à norma culta. Já a linguagem coloquial, ela só é adequada à fala, a linguagem coloquial, ela é adequada à fala, a linguagem coloquial, você não deve levá-la para a língua escrita. Nós estamos aqui há poucos dias, menos de sete dias do Enem. Alguns de vocês que estão fazendo o curso aqui com a gente também vão fazer a prova do Enem, porque se vocês forem fazer a prova do Enem, vocês vão ser testados tanto sobre a norma culta como sobre a linguagem coloquial nas questões de múltipla escolha que acontecem lá em linguagens. E eu falo a vocês, sobre a linguagem coloquial, vocês vão encontrar uma média de oito questões. Sobre a norma culta, vocês vão encontrar uma média de dez questões. Certo? Só aqui são dezoito questões dentro da prova de linguagens que não é só língua portuguesa. Então, de língua portuguesa, em média, a prova do Enem, a prova de múltipla escolha do Enem, ela aparece de dezoito a vinte e duas questões. Ela tem uma média de vinte e dezoito a vinte e duas questões sobre língua portuguesa. Mas são quarenta e cinco. Só estamos aqui com vinte e dois. Ou seja, estamos quase aqui que na metade, né? É a metade da prova, é cinquenta por cento da prova. Mas não esqueçam que tem cinco questões de língua estrangeira que você vai escolher se é inglês ou se é espanhol. E ainda temos questões sobre artes, literatura, educação física e estou esquecendo de mais alguma coisa. É língua estrangeira, língua portuguesa, artes, literatura, educação física. Exatamente. São as cinco áreas, são as cinco áreas de conhecimento que aparecem na prova do Enem. Então, na prova de linguagens do Enem, naquela prova das quarenta e cinco questões de múltipla escolha, você deve saber a língua portuguesa, questões sobre artes, sobre literatura, sobre educação física e língua estrangeira, tá bom? Aquela que você escolheu, que você selecionou no ato da sua inscrição. Então, professora, e o que é cobrado de norma culta e de linguagem coloquial? A norma culta, gente, o que mais aparece é leitura e interpretação de texto, gêneros textuais e, principalmente, fala muito também sobre o processo de produção do texto. Fala, muitas questões recaem sobre o patrimônio linguístico, falando principalmente nas questões da sequenciação textual, coesão por sequenciação, coesão por referenciação e sobre o próprio, a palavra está me faltando, progressão temática, progressão textual. Então, isso aí está sempre em conta na prova do Enem. Progressão textual, elementos de coesão, coesão por referência, coesão por sequência, também aparecem bastante. E muitas questões voltadas à linguagem coloquial, para você entender exatamente o assunto de hoje, que são as variações linguísticas. Ok para vocês? Foi uma boa introdução ao nosso bate-papo de hoje? Se está ok, dona Elza, bom dia também para você. Vamos, então, dar continuidade aqui, foi uma apresentação do que é a nossa aula de hoje e vamos a ela. Imagine você se deparando com esse texto. Leiam comigo. Eu quero que vocês façam a leitura do texto comigo. O texto diz assim, que é o título, título do texto, Mickey Jag, Mickey Jag e Fred Merco. Oh, desavença sem fim, quem escreveu esse texto foi Marcelo, Marcelo Esguassabia, olha o nome, Marcelo Esguassabia, certo? Fred Merco disse assim, primeiro quem fala é o Fred Merco, né? Fred Merco disse assim, escuta aqui, Mickey Jag, Teu pé gelado eu dispenso, toma rumo e vá de retro. Essa expressão aqui, algumas pessoas nem usam dessa forma, né? Vai de retro, mas não é vai de retro, é vade, é uma expressão latina, tá bom? Escuta aqui, Mickey Jag, Teu pé gelado eu dispenso, toma rumo e vá de retro pro diabo que o carregue, até porque o diabo caiu na tua simpatia, tua mãe, eu vou falar agora no dialeto, no dialeto piauíês, tia mãe, tia pai, tia tia, tem parte com o cão danado, tu e a turmina do Rolling Stone, tu e a turmina do Rolling Stone, é tudo uns véio, é tudo uns véio safado, querem que a gente acredite que os seis não são safenado, safenado quer dizer que não tem ponte de safena, né? Deixa de ser marcriado com essa língua de fora que é o símbolo dos Rolling Stones, aquela língua de fora, toma atento, retardado, porque se não vou me embora, teu sucesso satisfetion, que é a música de maior sucesso do Rolling Stone, né? Aquela, I can't get no satisfaction, aí ele cita, ó, teu sucesso satisfetio carece de inspiração, quando saiu, não entrou, não, nas paradas do Zé Betchel, aí ele coloca aqui o Zé Betchel como referência musical para as músicas que realmente são sucesso, e respondeu o Milky Jag, ao Milky Jag dá a resposta lá para o Fred Merck, o teu conjunto, o Queen, para quem não entende, gente, o nome é Queen, né? Queen, o teu conjunto, o Queen, desafinado e chifrim, não levanta multidão, nem festa de peão, meu parceiro, o Kate Richard, Kate Richard, ele é um dos participantes, aliás, o meu parceiro, o Kate Richard, o Kate Richard é do Rolling Stone, o meu parceiro, o Kate Richard, cheira, bebe, fuma e mama, mas pelo menos não leva 50 homens para a cama, Fred Merck, sua anta, faz que nem o Paul McCartney, olha o Paul McCartney aqui, faz que nem o Paul McCartney, que mesmo aos 76, compõe, grava, viaja e canta, os Beatles, para quem não sabe, são os Beatles, os Beatles, são meus rival, não nego, que dão trabalho, mas de você, não tenho medo, é carta fora do baralho, mandou espalhar que morreu, tomou, douriu e sumiu, mas essa morte, a garanto, não passa de fake new, olha aqui o famoso fake new, aparecendo aqui, na linguagem do Cordel, o que é que vocês percebem nessa leitura, o que é que vocês percebem, primeiro, é uma literatura de Cordel, é um texto feito para entretenimento, e para resgate cultural, o Cordel tem essa múltipla face, é uma literatura de entretenimento, mas também resgate cultural, resgate de uma linguagem falada entre o povo, e por isso que apareceu com essas variações, várias delas aqui, que eu até acentuei, mostrei aqui para vocês, como está escrita, ou seja, dentro da literatura de Cordel, a língua trabalhada, é a variação linguística, a literatura de Cordel, trabalha com a variação linguística, que é a linguagem falada pelo povo, e não pense vocês, que fica, que fica desentendido, não, como vocês podem observar, a gente reconhece, cada elemento que foi colocado aqui, dentro do texto, e aqui para nós, gente, eu tenho uma paixão, viu, tenho uma maior paixão aí, por esses textos de Cordel, aqui para trabalhar com vocês, com as variantes linguísticas, vamos lá, no título, vamos ver se vocês entenderam, participe das respostas aí, já lemos o texto, vamos participar, coloquem professores, seus alunos aí, a dar os palpites, no título, os nomes, Mick Jagg e Fred Merck, referem-se, bora ver se vocês entenderam, quem é Mick Jagg, e quem é o Fred Merck, de quem fala o texto, referem-se, a nome dos cordelistas, que estão em duelo, que vocês sabem, que os cordelistas, fazem duelo, então, quem está duelando ali, é o Mick Jagg e o Fred Merck, ou se refere, a dois artistas, da música internacional, se refere, a personagens, criados, para a ficção, cordelista, ou se refere, a dois personagens reais, que duelavam em palavras, o que é que vocês acham, Beneditino já está à frente, quem mais responde para mim, Beneditino já deu letra B, como resposta, quem concorda aí, coloca parabéns, Beneditino, vocês foram bem rápidos, realmente, quando você fala de Mick Jagg, Mick Jagg e Fred Merck, está se referindo, a dois artistas, da música internacional, Mick Jagg, é a forma, vamos dizer, é a variante linguística, olha aí, o pessoal, todo mundo respondendo com a gente, já está respondendo até lá, a segunda questão, Mick Jagg é o vocalista, do grupo Rolling Stone, que é o Mick Jagger, não pronuncia Mick Jagger, e Fred Merck era o vocalista, da banda Queen, que é o Fred Merck, causa of my life, I mean, dois grandes artistas aí, sendo referenciados, nesse repente, que a gente leu, todo o cordel, está escrito, em que linguagem, é agora que eu pego vocês, qual é a linguagem, em que foi escrita, todo o cordel, está escrito, numa linguagem, errada, aqui para nós, gente, quando se trata, de variantes linguísticas, não existe, uma linguagem, errada, e até porque, o cordel, o cordel, é uma arte, é a arte, do cordelista, então, quem acha que a linguagem, é errada, já errou, né, linguagem culta, se tivesse obedecido, a norma padrão, se tivesse, eu colocado, vocês, ao invés de, vocês, tá bom, aí seria, uma linguagem, culta, e linguagem, culta, é a mesma coisa, de linguagem, padrão, então, se culto e padrão, é a mesma coisa, parabéns, vocês que acertaram, aí, pessoal, lá de Fartura do Fiauí, Beneditino, todo mundo acertando aqui, que a resposta certa, que a linguagem, foi escrita em linguagem, coloquial, falei para vocês, todas as variantes, linguísticas, se põem dentro, da linguagem, coloquial, e ela só existe, a caráter, na língua, falada, na língua, escrita, só se for, para registro, cultural, como acontece, na linguagem, do cordel, entenderam isso, só se escreve, em variante, linguística, a título de arte, a título de patrimônio, cultural, como foi, a linguagem, do cordel, tem mais para vocês, olha aí, mais duas questõezinhas, para a gente responder, sobre o cordel, do Mick Jagger, esse nível, de linguagem, linguagem, coloquial, que vocês disseram, certo, esse nível, de linguagem, é comum, onde, onde é que você, pode usar, essa linguagem, lá do Mick Jagger, do Rolling Stone, você vai usar, nos escritórios, você usa, no meio acadêmico, quer dizer, lá nas universidades, você usa, nos centros, nas grandes cidades, você vai falar, desse jeito, lá no centro de São Paulo, lá em Fortaleza, nos grandes centros urbanos, é assim que a gente fala, ou a gente usa, essa linguagem, nas regiões, mais afastadas, das cidades, onde é que é mais comum, esse registro, onde é, nível de linguagem, quer dizer, o registro, que a gente leu, esse registro, é mais comum, em que lugar, letra D, isso mesmo, é mais comum, nas regiões, mais afastadas, da cidade, é o dialeto, caipira, dialeto, caipira, tá bom, foi usado ali, o dialeto caipira, que é um dialeto, próprio de pessoas, que moram mais afastadas, do centro urbano, e como ficaria, esse trecho, se você colocasse, no vocabulário, na linguagem, e no vocabulário padrão, tu e a turmina, do Rolling Stone, é todos velhos safados, como ficaria, isso aqui, se você colocasse, na linguagem culta, ficaria, tu e tua turma, dos Rolling Stones, é todos velhos safados, é todos velhos safados, tu e a turminha, dos Rolling Stones, são tudo, uns velhos, sem vergonha, essa palavra, não é boa, nem safado, nem sem vergonha, né, tu e tua turminha, dos Rolling Stones, são todos, uns velhos, desavergonhados, é melhor do que, né, é a melhor opção, velhos, desavergonhados, então, para quem marcou aqui, a quarta letra C, está mais ou menos entendendo o que é linguagem padrão e a diferença para a linguagem coloquial e as variantes linguísticas, já a gente volta continuando com essa aula, até já. E aí E aí E aí Obrigado.